Em repetitivo, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai discutir termo inicial para efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos judicialmente. A primeira sessão afetou três recursos especiais para serem julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1124, para definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária. O relator dos processos, ministro Herman Benjamin, determinou a suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos tribunais quanto nas turmas recursais dos Juizados Especiais Federais. O ministro Herman Benjamin destacou que a suspensão dos processos é necessária a fim de evitar decisões conflitantes sobre a matéria e a consequente possibilidade do cometimento de quebra de isonomia em matéria bastante sensível, que pode resultar em pagamentos indevidos pelo erário ou no recebimento de valores reduzidos pelos segurados do INSS.